A vítima fez o boletim de ocorrência no 20º Distrito Policial em Goiânia, que investiga o mesmo golpe em outras três vítimas. Ele se apresentava como um falso despachante, essas pessoas acreditavam no serviço que estavam contratando por ele, serviço para abater desconto com multa, IPVA, licenciamento, ele arrecadava quantias a menor do que esses débitos e sob o compromisso de resolver as pendências junto ao Tarquia Detran. Muito embora ele não seja nem credenciado junto aos sindicatos despachantes e nem mesmo credenciado junto ao Detran. Ele apropriava esses valores, não resolvia essas pendências, esses débitos que essas vítimas tinham e quando elas vinham nos próprios sistemas do Detran, que nada tinha sido feito, nada tinha sido pago, quando elas iam procurar ele, ele já nem atendia mais. Todas as vítimas chegaram até o criminoso por meio de indicação e quem indicava também está sendo investigado. Nós achamos estranho a mesma pessoa indicar outras três pessoas que sequer se conheciam, né? Então, realmente, ele está sendo investigado para a gente analisar qual a real participação dele nessa atividade criminosa. O homem de 37 anos foi preso numa operação policial. Ele já tem passagens por estelionato e associação criminosa. Segundo a polícia, o golpista não é credenciado junto ao Detran, ou seja, não poderia exercer a função de despachante, mas ele falsificava documentos para dar credibilidade no negócio. Ele tem um perfil clássico de estelionatário, é uma pessoa muito bem relacionada, é uma pessoa que sabe articular aquilo que ele oferece para as vítimas e as vítimas acabam acreditando nisso. Então, realmente, isso foi um facilitador do próprio serviço criminoso que ele se propôs a fazer. O homem dizia também para as vítimas que era servidor comissionado da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E, de fato, é. A reportagem pesquisou o nome dele no portal da Transparência da Casa de Leis e o nome aparece como ativo. O homem tem o cargo de auxiliar administrativo 2, cujo salário é de R$ 2.412. Ele é lotado no gabinete do deputado estadual Wagner Neto. O delegado afirmou que já enviou um ofício ao RH da Alego para buscar mais informações. O servidor pode responder mais uma vez por estelionato, falsificação de documento público e associação criminosa.